Oi pessoal, hoje eu tô querendo fazer um destralho ali no meu coisa roupa, é a forma que fala pra quem olha muito pra esse lado minimalista das coisas, de ter pouca coisa, tá gente? Não leva a mal não, é só uma palavra. E aí eu tô precisando de desocupar, tem muito tempo que eu tô querendo fazer isso, já fiz esses tempos pra trás, mas eu quero fazer de novo, pra dar uma refinada mesmo, porque tem muita coisa que você vai deixando, não usa, né? E vai ficando ali, você pensa que vai usar uma hora ou outra e não usa. Eu já tenho muito pouco, pouca roupa, pouco calçado, mas eu vou mostrar pra vocês o que que eu tenho. Fica doidinho, querendo. Já deitou. Olha, todo mundo com portes. E aí, gente, tá uma bagunça, porque eu já ia arrumar mesmo, e olha, você vê, tem pouca, tem aqui, naquela parte, ali é blusa de frio, né? Mas eu quero tirar bastante coisa ainda daqui, pra ficar bem chuto mesmo, né? E aí, essas peças que eu tirar, eu sempre dou pra alguém. Calçado, eu tenho uns aqui que, ó, tá até descascando, de tanto que eu já usei, né? Então, ele já não tá mais bom esse calçado, já tá na hora já de jogar fora, não tá servindo nem pra doar, não, tá? Já usei demais, nossa, tem anos, sandalinha. Mas eu vou deixar eles aqui por enquanto, vamos mexer nas roupas, tá? Olha, gente, esse vestido é lindo, maravilhoso. Eu quase não uso ele, mas eu tenho dor de dar pra frente. É porque eu sou muito de usar pouco vestido, mas ele tá aqui e ele vai ficar. Esse aqui também é um vestido. Vamos fazer assim, ao invés de eu tirar uma por uma, vamos tirar tudo. Tirar primeiro as blusas. Olha, blusa que eu não uso, só muito de vez em quando. Esse vestidinho aqui é o forro de um vestido. Ó, essa blusa aqui é novinha. Nem usei ela ainda. Então, eu vou tentar deixar as mais novinhas. Ó, essa aqui é blusa velha, que já tá até desbeiçada. Blusa velha. Essa aqui é velha. Não é tão, ela não é tão usada, mas eu quase não uso, porque... Ela tem esse negócio, ó, que fica assim... Fica voando. Ela acaba não usando, mas ela é bonita. Essa é nova. Nova sim, né? Já usei, mas poucas vezes. Você acaba usando... Eu acho que todo mundo é assim, né? Acaba usando aquelas blusinhas mais batidas, que a gente mais gosta. E vai deixando as outras. E eu comprei... Gente, a última vez que eu comprei roupa pra mim foi essas blusinhas, ó. Deve ter uns dois meses, mais ou menos. Eu comprei aquelas blusinhas ali. Não tem muito tempo. Então, foi as últimas coisas... Últimas roupas que eu comprei foi... Essas blusinhas. Há uns dois meses. Tirando dessas blusinhas, já tem mais de dois anos que eu comprei roupa. Não sou de comprar muita roupa, não. Eu gosto muito de blusa e saia. Aí acabo não usando muito vestido. Essas aqui, ó. É de pedal. É de fazer exercício. Inclusive, antes das blusinhas, uns dois anos atrás, eu comprei as roupas de pedal. Né? De exercício, ó. São essas aqui. Calça saia. Que eu não uso só a calça, né? Essa aqui é capri, né? Pra exercitar. E aí, depois delas, eu comprei essas blusinhas por último agora. Vou deixar bem pouquinho mesmo. Só as mais novinhas. Pra ver se eu uso só elas. Porque senão eu fico só usando as velhas. De vez em quando a gente precisa fazer isso, gente. Senão a gente vai acumulando coisas. Acaba que depois você olha no guarda-roupa e pensa assim... Não, não tem roupa pra usar. Mas tem. Só que tá tudo tumultuado lá. Essa aqui eu ganhei esses dias. Eu tenho uma arrumadinha nela também. Aí vem as blusinhas que a gente nunca usa, né? Olha. Como eu não saio muito de casa, as blusinhas mais bonitinhas, assim... Mas, vamos dizer, chiquezinha. Fica só guardada. Mas vou deixar aqui, né? Vai que precisa. Hum. Essa aqui é de seda. Seda ou setinha? Acho que é seda. E essas aqui, ó. De pedais. De pedais. Pedalar. É calça, saia. Essa aqui, ela é da minha cidade. Aqui, ó. Toda customizada. Customizada, não. Personalizada. Essa daqui também é. De pedal. Precisa de manga comprida. Eu quase não uso aqui. Porque aqui não faz tanto frio. Ó. A gente tá no frio, né? Começando o inverno agora. E eu acordo assim, ó. De blusa. Sem blusa. Tá? Aquele ventinho mais friozinho. Mas não dá. Chega a fazer frio. Essa aqui é linda, ó. Ela tem um... Ela é meia... Um tecido, assim, bem... Bem gostoso. Bem lisinho, ó. Chega até um brilhinho nela. Uma malha bem fresquinha mesmo, né? E blusa que a gente não usa, né? Tão bonitinha. Mas não usa. Acho que essa aqui, ela fica meio transparente. Terei que pôr uma blusinha por baixo. Boleirinho. Acho que nem tá usando mais o boleirinho, né, gente? Eu tenho. Eu tenho. Eu amo essa blusa, olha. Acho ela linda. Essa é de frio. Eu usava muito quando eu morava lá em Betinho. Que lá... Não. Lá é bem mais frio que aqui. Olha como ela é linda. Bem... Meio que esportiva. Meio... Meio social. Sei lá como que fala. Eu não sou muito de... Entender de... De moda. Mais ou menos isso, ó. Acho ela linda, linda. Fora a cor, né? Eu gosto dessa cor. E ela tem anos, gente. Anos. Essa blusa eu comprei. Eu era... Eu acho que eu era solteira. Tem muitos anos. Tá novinha. Roupa minha não estraga muito, não. Porque eu não sou de ficar lavando. Na verdade, a gente só lava a roupa quando precisa, né, gente? Pra que usar uma vez e lavar? Não entendo isso, né? Só pra estragar a roupa. Pelo menos eu sou assim. São as blusas de frio. Essa... Vou deixar de mão comprida. Por quê, né? Vai que precisamos. Tem que ter. Quase não uso. Mas tem que ter. Essa aqui é uma blusinha mais social. Gente, eu não vou em lugar nenhum que usa roupa social. Tem que ter. Vai que você está precisando de uma e não tem. Igual outro dia, eu fui num casamento. É uma coisa rara, um acontecimento? É um acontecimento. Mas eu fui. É muito, muito, muito difícil a gente ir em alguma festinha, alguma coisa. Ah, vocês são redes sociais. Não, gente. É porque a gente conhece poucas pessoas aqui. Gente, quando a gente morava em Betinho, a gente saia mais. Mas aqui a gente sai muito, muito pouco. Agora vamos partir para as saias longas, né? Que precisa de deixar. Porque é o que eu gosto. Eu amo essa saia aqui também, ó. Essa ali é super quentinha. E essa aqui, eu acho ela linda no corpo, ó. Ela é sereia. E é isso. Já chegou alguém. Não. E aí vem as sainhas. E essa é bem fininha. Mas eu vou deixar ela. Essa aqui vai para a doação. Se eu ganhar roupa, eu uso normal, gente. E saia curta. Jeans. Essa saia é maravilhosa porque ela tem short por baixo, ó. Está até enrolada aqui. Veste muito bem, ó. Dá para ir para a praia, para a lagoa, cachoeira, passear, sei lá. Ela é muito boa. E o tecido dela é uma delícia. Vai para o de pedal. Essa saia, eu gosto muito dela, mas ela é muito apertada. E eu quase não usei ela. Mas ela fica tão bonita no corpo, só que fica apertada. Eu acho que eu vou pôr ela. Com muita dor no coração. Ah, essa saia, gente. Essa saia é maravilhosa, olha. Ela também é modelo sereia, só que ela é mais social. Os olhos devem estar pensando, ah, gente, a Ivana é mal vestida e ela tem roupa. Essa jeans eu ganhei no meu aniversário. Super rodada. Ela vai ficar ótima com bota, olha. E ela tem um cinto de próprio jeans dela. Que vai também entrar do ação. Esse aqui também. Essa. Essa. Essa vai? Acho que não. Ela é quentinha. Saia normal, ó. De malha normal. Saulo e Silas, vem para cá. Não está de olho, lindos. Esse aqui é um vestido que eu comprei na... Acho que é Shein. É, para fazer um teste. Demorou, mas demorou. Foi mais de meio para chegar. Deita lá, deita. Ó. E assim, ele está... Ele é largo assim, porque ele é de juntar na cintura. Fica frangidinho a cintura, ó. Deita lá, Sol. Por isso que ele está largão assim, tá? E aí, eu preciso de um forro para ele, porque ele veio sem forro. Um monte de gente falando lá em que ele é... Não fica transparente, não sei o quê. Mas fica assim. Essa saia aqui também, ó. É das mesmas que eu comprei para fazer exercício, para pedalar. E ela tem shortinho também, ó. Ótimo para ir para a praia. Para entrar na água. Gente, essa saia, eu amo essa saia. Eu acho ela linda. Só que eu acho que ela não serve mais para mim. Tem anos que eu não uso ela. Ó. Está novinha. Novinha. Só que eu comprei ela... Foi assim que eu casei, eu acho. Foi. Vou até deixar aqui para eu experimentar, mas eu acho que ela está apertada. Na verdade, isso aqui é uma calça de moletom que eu fiz uma saia, ó. E aí, vamos para os vestidos que a gente não usa. Olha. Um vestido jeans. Vou deixar aqui para eu experimentar, para eu ver se eu vou querer ele. Esse aqui também é um vestido que tem anos que está aqui e eu não uso. Eu vou deixar aqui também para mim ver se eu vou ficar com ele. Essa saia eu vou ficar, ó. Essa saia, essa envelope, ela é muito bonita. Ela tem dois lados, ó. Lado preto e o lado vermelho. Deixa eu pôr aqui para vocês verem como que ela fica. Será que serve, linda? O problema de guardar roupa... Guardar não, né? De não usar. Corre quando você for vestir e não servir. Eu, é porque sai pouco. Não é porque eu não quero usar as roupas. Ela é mais social. Tem um rachado aqui. Um rachado aqui. Não serviu. Vamos deixar, né? Vai que a gente precisa de ir em um evento social. E a gente tem uma roupa, né? Essa aqui, eu acho que ela está apertada. Eu vou experimentar. Isso aqui é calça saia. Eu fiz quando a gente comprou aqui para trabalhar. Eu até ensinei no canal como fazer, ó. Saruel. Eu ensinei no canal como que faz essa calça. A partir da saia. E também ensinei como fazer ela com tecido. Só com tecido, ó. Essa aqui, ó. É uma saia calça também de pedalar, ó. Você já deve ter visto foto lá no Instagram com ela. Ela tem até espuminha na bundinha aqui, ó. Para não doer a bunda. Olha, umas saias velhas. Que misericórdia. Velha, mas velha mesmo. Vamos, então, agora para blusa de frio. Eu vou deixar esse bolerinho. Ah, aqui, ó. Essa calça saia aqui que eu ensinei no canal. Parece uma saia longa, normal. Só que ela é fechada aqui embaixo, ó. Só tem o lugarzinho de pôr o pé aqui. Super quentinho. Ela a gente vai deixar. Blusa de moletom, inclusive, né? Preciso de lavar. Vou usar aqui. Fica guardado, 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 guardado. Você vê que tá, ó. Ai, já não tá servindo. E a pessoa está com o negócio. Olha, eu gosto tanto dessas blusinhas assim. Tão bonitinho. Mas não tá servindo mais. Depois dos 38, você engorda mais. Não emagrece mais. E é isso, né? Gente, ainda tem jaqueta jeans. Essa jaqueta é quando eu era solteira, meu Deus. Solteira. Nunca uso. Não gosto de jaqueta jeans. Ela é fria. Ai, gente. Eu tô apaixonada com esse blazer. Eu acho ele tão bonito. Antigo. Mas bonito. E eu acho ele charmoso. Ele tá precisando costurar. Tá com o que ele sim. Essa manga também é curta. Eu acho ele lindo. Gente, não tá fechando. Ai, meu Deus do céu. O que aconteceu comigo dos dias pra cá, gente? Dos tempos pra cá. O negócio tá fechando. Este vai ficar. Mesmo a gente não usando. Não sei, né? Vai que um dia eu sei que aí. Ele é tão quentinho que ele é forrado. Eu acho ele lindo, maravilhoso. E sobretudo, não é vestido. Será que serve? Eu acho lindo, sobretudo. Quase um vestido, né? Deixa eu ver como ficou. Eu não tenho cinto mais, eu acho. Este vai ficar também. E pronto, gente. Pronto, pronto. Ficou essa pilha aqui de roupa. Essa aqui, bem provável. E aí, sobrou blusa de frio, saia curta, saia longa. Aqui são roupas de exercícios. Aqui são blusinhas mais finas de frio. Aqui, umas blusinhas mais chiquezinhas. São poucas. Vestidos. Ainda tem essa blusa aqui. Só que ela é velha. Vestido aqui. Aqui, blusinhas normais. E essas aqui são saias curtas. Jeans. Só que muito velha. Então, eu vou descartar elas também. Provavelmente. E é isso, gente. Essa aqui é velhinha, mas eu gosto dela. Então, acho que ela vai ficar. Agora, é pôr tudo aqui dentro. Três vestidos. Sobrou essas. As blusinhas de frio. Manga curta. Melhorzinha assim pra sair. Vestido. Roupa de exercício. Saia. E aqui, umas sainhas curtas. E aqui embaixo, blusa de frio. Aí, os calçados, ó. Eu tenho. Deixei esse tênis e esse. Esse é de pedal. Esse é de caminhar. Essa aqui, eu vou jogar fora. Porque, ó. Ela já tá arrebentando aqui. Usei ela demais, demais, demais. E aí, eu não vou dar uma coisa ruim pros outros, né? Muito velho. Esse tênis, eu também gosto muito dele. Mas aí, ó. Já tá descolado. Rasgado aqui também. E ele é meio pequeno pro meu pé também. Mas eu usava assim mesmo. E esse aqui, eu já usei demais, demais, demais também. E ele tá detonadinho, tadinho. Calçado que eu tenho. E aí, gente. O calçado, os calçados que eu tenho. Dois, é, dois tênis. Uma sandalinha de rasteirinha, que eu amo. Uma bota que tá guardada aqui há um século. Porque eu não, quase não uso. Porque não tem nem onde ir. E aqui não faz tanto frio assim. Mas tá guardado. Porque além dela ser muito boa. Então, ela é de couro. E vai que, né? Faz um... Se você quer sair, faz um frio enorme, você tem. Não tem coragem de dar. E esse sapatinho. Que é quase um tênis também, né? É o sapato que eu tenho, gente. Ai, você não tem uma sandália de salto? Não. Ai, você não tem nenhuma sandália pra sair? Não, gente. Não tem. Se tiver de sair, tem que ir de chinelinha, de rasteirinha, ou de bota, ou de sapatinho, ou de tênis. Dei todas as minhas sandalinhas pros outros. Eu acho que deve ter uma ali, rasteirinha. Eu vou procurar pra ver. E aí, gente, eu achei essa sandalinha aqui, ó. Que eu falei. Ela é de plástico, que eu gosto. Eu deixei, né? E essa aqui... Tadinho, olha aqui. Tá toda detonada. Mas ela é de couro, ó. Muito boa ela. Não tá descolando nem nada. Só tá desgastada aqui, ó. Mas ela é muito boa. E eu gosto muito dela. Então, eu acabei deixando ela também. Ela tava meio que escondida ali. Nos outros lugares. Que eu quase não tô usando. Esse foi o... Né? A limpeza aqui do guarda-roupa. É... Tirei bastante. Uma pilha bem grande de roupa. Que vai... Tá boa pra doar, né? E umas... Umas que tá muito velha, eu vou jogar fora mesmo. Não vou dar pros outros uma coisa muito velha. Que não dá nem pra mim, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foi mais falado. Mais assim, mostrando a limpeza aqui. A arrumação. Se vocês gostam desse tipo de vídeo. Deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.